Bom, como eu estava falando para vocês, vocês viram que eu fiz um vídeo recentemente falando que os números da Yamaha estão bem preocupantes, não só no mercado brasileiro, como no mercado estrangeiro. E analisando mais a respeito, a gente pode ver que a Lander está se posicionando um pouco melhor no mercado do que a XRE. Mas por que ela está se posicionando um pouco melhor? Não é porque a Lander teve queda de preço, teve isso, teve aquilo. Não, não é por causa disso. A Lander, ela teve uma alta na procura porque a Saara, ela teve uma redução muito brusca. Teve uma redução gigantesca. Assim, ela está vendendo, obviamente que ela está vendendo, mas assim, não está vendendo o esperado, gente. Isso aqui eu tenho plena convicção que eu estou falando para vocês. Não está vendendo o esperado. Uma, por causa do preço. Tenho certeza que é por causa do preço. Outra, que é uma moto que vai ser visadíssima de roubo, que é o caso da Saara 300. E outra também, que o seguro é caríssimo. Falando em seguro, se você compra sua moto, pelo amor de Deus. Não ande sem seguro, pelo amor de Deus. Ainda mais se você pegar uma Saara ou uma Lander, hein. Faça seguro para sua moto. Corretor Santana. A maior corretora de seguros do Brasil é a Soin de seguros. Beleza? Você pode ver, patrocina os maiores canais aqui do YouTube. Então, pelo amor de Deus, ó. O link do WhatsApp do Corretor Santana está aqui na descrição. Manda mensagem para ele e fala que veio para o Garage Notícias. Beleza? Você vai me agradecer depois, tá? Deus queira que não, mas se algo acontecer, você vai me agradecer. Beleza? Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente, esse aqui é o número atualizado de hoje, tá? O Tio Montanha acabou de me mandar, me mandou isso aqui agora à noite. E como vocês podem ver, na última tabela que eu trouxe, né, do dia 16, a gente pode ver que a Lander estava bem atrás da XRE 300. E agora, a gente já pode ver que agora, no dia 25, a Lander já está, já ultrapassou a XRE 300, junto com a Fazer 150, a YBR 150, a Fazer 250. Então, vocês lembram do top 10 que eu falei para vocês, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente já pode ver que a partir, vocês lembram que eu falei para vocês que a partir da nona posição que aparecia a primeira moto da Yamaha? Aqui já está aparecendo em sétimo. Ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a sétima colocação é de uma moto da Yamaha, a oitava também, a nona também e a décima também. Ou seja, a Yamaha, ela já está, ela já posicionou as suas motos no top 10. Gente, vale lembrar que a Saara, a Saara, ela já estava tendo todo um protocolo de fabricação há meses atrás. Porque já era para ter saído de linha a XRE 300, mas deu todo aquele BO e eles, né, tiveram que fazer aqui, tiveram que rebolar legal para conseguir contornar a situação, conseguiram contornar, mas agora estão entregando a moto de novo. Se vocês repararem aqui, ó, temos o número da XRE 300 logo abaixo da Lander, tá? Ah, mas por que que isso quer dizer o quê? Gente, isso quer dizer que o lançamento Honda não está saindo como esperado. Porque a gente já pode ver que a Cross 650, que já estava em produção, está com 12.158 unidades. Então, a Lander, ela está vendendo, não porque ela está mais interessante, é porque a Saara está muito cara. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não porque, porque mesmo assim, quando a Honda, ela abrange todo o território nacional, a galera pensa duas vezes onde entrar numa moto de 35 fucking mil reais, do que pegar uma Lander, que em muitos lugares aí, tá, mesmo que tá em preço, inimaginável, né, tá 30 mil reais. Mas o que que tá acontecendo aqui no estado de São Paulo, principalmente, a Lander, ela tá batendo ali seus 27, 28 mil reais. E aqui dentro do estado de São Paulo, a Saara tá batendo 30, 33,5 no máximo. Então, vocês podem ver que aqui no estado de São Paulo, além de ter concorrência das duas marcas, tem também Bajaj, BMW, Triumph, enfim, whatever, Royal, Enfield. Então, são marcas que já estão aqui no Brasil, já estão aqui no estado de São Paulo há tempos, consequentemente, embarreirando essas vendas da Honda aqui no estado de São Paulo. principalmente em grandes cidades, onde o índice de furto da Saara é muito grande. Então, você já leva em consideração, a galera já tá levando em consideração, já tá pesando muita coisa antes de comprar uma Saara, por exemplo. Só que a Lander agora começou a passar a Saara em números de emplacamentos. Gente, isso daqui mostra pra gente que a Lander, não é que ela tá emplacando mais, porque ela tá valendo mais a pena. É que a Saara tá inviável, cês tão entendendo? A Lander despontou porque a Saara tá cara. Gente, vale lembrar, vale lembrar que estamos falando, estamos falando de um lançamento Honda Trail, que era aguardado, que era aguardado há muito tempo. Era aguardado há muito tempo aqui no Brasil. A Saara, desde quando saiu aquele boato, em abril, se eu não me engano, em abril, maio, saiu aquele boato através do canal do Bill, que ele fez aquele vídeo, guardem o nome Saara. E agora, gente, a galera esperou por muito tempo pra comprar essa moto. E a moto no seu primeiro mês, o inteiro, né, que já tá entregando, tá atrás da Lander. Por pouco não fica atrás da Crosser. Cês tão entendendo? A Elite tá pareada com a Saara. Aí alguns vão falar assim, pô, mas é porque a linha de produção ainda tá em andamento. Tem muita coisa acontecendo que, pô, não sei o quê. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus. As outras motos estão colando ali, na Saara, no emplacamento, porque a Saara tá inviável. Não porque as outras motos são mais interessantes, é porque a Saara tá inviável. Em muitos lugares. No caso da Lander, é uma moto que não tem um terço da tecnologia que a Saara tem. Não tem uma balança de alumínio, não tem uma roda de alumínio, não tem um câmbio de seis marchas, não tem uma embreagem deslizante, não é full LED, né? Não tem ali um chassi de boa qualidade, porque é um chassi bem duvidoso, basta vocês verem inúmeros relatos que tem na internet. E mesmo assim, a Lander assumiu a ponta. Mas por quê? A Lander tá interessante? Não, é porque a Saara tá inviável. E o que a gente acha disso tudo, gente? E o que a gente acha disso tudo? Eu acho maravilhoso. Não que eu tô torcendo pra esse ano ser o ano da... Porque eu ainda acho que esse ano vai ser complicado pra Yamaha. Vai ser muito complicado porque temos as entregas das gêmeas da Triumph agora, tá certo que vai ser outro patamar de moto, mas querendo ou não, já é uma parcelinha que deixa de comprar, entendeu? Temos também vários fatores, né? Que englobam todo o nosso cenário de moto, que em referência, né? As binárias... Então você presta atenção que a Lander, mesmo defasada e inflacionada, acontece que muitas pessoas vão pra Lander porque não se submete a pagar 35 mil ou 80 mil reais, né? Financiada numa Saara. Então a gente... Chegamos num ponto no mercado de motos aqui no Brasil que motos defasadas estão valendo mais a pena comprar do que motos atualizadas e super inflacionadas. Vamos dizer que é Saara, muito confortável, mas amo por 25 mil no máximo. É verdade. O 25 mil tá muito bem paga essa moto, gente. Lash, no próximo semestre vai pra 35 mil, 990, Saara 300. Cara, vou te falar uma parada. Essa moto... É que a Ronda agora, a impressão que dá é que ela tá jogando na contramão de tudo que ela fez até hoje. Por que que dá a impressão? Porque agora ela jogou o preço lá em cima, dane-se, entendeu? Ela não vai voltar atrás, é muito difícil. Mas ela jogou o preço lá em cima, dane-se. O que que ela vai fazer? Daqui um tempinho... Porque a Ronda aqui no Brasil, gente, vocês têm que entender o seguinte. Ela funciona na base da maximização de lucro extrema. É essa a jogada da Ronda aqui no Brasil. É isso, tá? O Ronda Brasil, o esquema dela aqui é maximização de lucros acima de tudo. Por quê? A gente pode ver que na Argentina, mesmo com inflação lascada, mesmo com o argentino se lascando pra conseguir se virar, na Argentina chegou a CB300F indiana, com um bloco de uma turco com pintura totalmente diferente, suspensão invertida, pay, linda, conectividade, controle, né? Enfim, ó, é outra moto. É outra moto. E aqui no Brasil, eles alegaram que, por ser o projeto original, traz um projeto simples comparado ao projeto indiano. E tem muita gente que é rondeiro, que nem esse... esse cara aí que eu trouxe no último vídeo aí, falando pra vocês. Tem muita gente que tem aquele nível de pensamento e falar assim, não, menos é mais. Menos é mais. Brincadeira, velho. Porra, e você tá de brincadeira, né? Você pega aí, se for pra pegar uma moto defasada, super inflacionada, é mais fácil não comprar. Só que o brasileiro vê isso? Não vê. Sabe por que ele não vê isso? Porque olha isso daqui. É isso aqui que o brasileiro vê, tá vendo? Eu não digo vocês, beleza? Mas outros que são cegos, tá? Aí o brasileiro não vê, porque mesmo eles comprovando, né? Olha aqui, quantas CB300 saiu até agora, dia 25, 3.255 unidades de CB300. Meus amigos, é muita coisa. Muita coisa. E a Saara tá aqui embaixo, ó. Então, vocês podem ver que algo de errado não tá certo aqui. A Saara, imagina, no lançamento, a Saara não entrar não no top 10, aí vai ficar lindo, hein? Mas é aquilo, né, cara? Hoje em dia é muito complicado você opinar sobre qualquer coisa, principalmente no mercado de motos, porque eu tô vendo que pra opinar de motos hoje em dia é a mesma coisa que você falar de política. Rapaz! Tá maluco, não tem condição, não. Mas é isso, né? Vamos esperar pra ver. A Landa, ela tá despontando, não por conta de ela estar mais atraente, mas sim porque a Saara está enviada. É isso.